Olá meu povo, tudo bom com vocês? Olha nós aqui outra vez! Vamos para mais uma aulinha? Bora lá! Bom, o que a gente vai fazer? A gente comprou, estamos com um monte de base, só que eu estou com um probleminha básico É o seguinte, o molde de base, ele veio com a cava um pouco maior, porque foi feito para cachorro grande, gordo e tal Só que é o seguinte, o meu cachorro é magrinho, tá? E aí o que acontece? A cava da manga ficou um pouco grande, Ana Como que eu faço para diminuir e dar certo depois a manga? Então nós vamos, eu já tenho o molde de base Eu só preciso diminuir a cava da manga, como que eu faço? Então bora lá, para a gente fazer Então como que a gente faz? Eu tenho aqui o meu molde de base, tá? Então o meu molde de base vai estar aqui Então deixa eu só dar uma aumentadinha aqui na cava, que o meu desenho ficou meio esquisito Aqui, a cava dele ficou assim, né? Aquela cava exagerada, que parece uma loucura, tá? Por quê? Lembrando assim, gente, o molde de base, ele é tipo uma camiseta Então dependendo do que você vai fazer, ou você tem que aumentar ou você tem que diminuir, tá? Bom, então aqui eu exagerei mesmo na manga, tá? Na cava aqui, tá muito grande Então eu preciso diminuir, eu quero diminuir pelo menos 3 centímetros, tá? Para ela ficar mais estreitinha O que você vai fazer? Primeira coisa, aqui, deixa eu só acertar o desenho aqui, gente Bom, então vamos lá, eu dei uma acertada aqui no desenho, porque o desenho estava bizarro demais, né? Bom, então aqui eu tenho a parte das costas, tá? E aqui é a minha parte da frente, tá? Então eu achei que ela está muito baixa, tá? E eu quero que ela fique menos cavada, porque o meu cachorro é muito magrinho Então o que eu vou fazer? Eu vou subir um pouco aqui, tá? Então eu vou pegar minha regra e vou subir mais ou menos 2 centímetros, tá? Digamos assim, eu subi 2 centímetros, tá? Bom, porque ele estava muito baixo e aí ia ficar muito desagerado Então eu subi 2 centímetros, tá? Então você vai fazer uma reta aqui, tá? E vai marcar 2 centímetros Para você sair uma reta certinha, você põe o seu esquadro e faz a reta Aí você sabe que daqui, aqui, o que você vai fazer? Você vai achar a metade, tá? Então vamos supor que aqui e para cá ficou com 8 centímetros Então você vai pegar e vai marcar 4 centímetros, tá? 4 centímetros Beleza! Tá, marquei o 4 centímetros e agora lá, o que eu vou fazer? Você vai decidir quanto você quer entrar para cá, tá? Então você quer que ele diminua um pouco Então eu vou aumentar para cá, eu vou pôr... Aqui está dando um exemplo, aqui está dando 3 centímetros Eu quero deixar ele com 1,5, tá? Então você entra 1,5, desse ponto aqui para cá Então você marcou 1,5, tá? 1,5 Desse ponto para cá, quanto que você vai querer entrar? Bom, daqui, Ana, para cá eu vou aumentar 2 centímetros, dá o suficiente 2 centímetros, tá? 2 centímetros Aqui Tá? Bom, então eu entrei 1,5 para cá E 2 centímetros para cá Tá, e agora, Ana, o que a gente faz? Agora você vai pegar a sua régua de curva, tá? Régua de curva, régua de cava E vai pegar e vai marcar aqui, ó Você vai colocar ela certinha aqui E vai ligar esse ponto Deixa eu fazer com outra coisa Esse ponto aqui Você vai ligar aqui E esse ponto aqui você vai ligar aqui, ó No 2 centímetros que você queria Tá? Aqui, a mesma coisa Você vai ligar aqui E aqui Aí você diminuiu a cava Tá? Acho que dá para ver, né? Porque está amarelo, azul Tá Então, eu vou diminuir a cava Só que Tem sempre esse só que, né? Ninguém merece Eu vou ter que diminuir a minha manga Tá? Porque o molde de base, ele veio com a manga Para essa cava E não para essa cava que eu fiz Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar minha régua Minha fita métrica Tá? Porque eu não sei onde ela foi Ela foi dar uma volta, né? Porque segunda-feira Ela tem menos de 60 anos Então ela pode Eu vou pegar E vou pegar minha régua Minha fita métrica E vou ver Quanto que eu tenho desse ponto aqui Para esse ponto aqui Então vamos supor que daqui Para cá, deu 8 centímetros Tá? Esse aqui Daqui Para cá Ele deu Vamos lá Vamos pôr 9 centímetros Tá? Então 8 com 9 8 É 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17, né? 17 8 16 16 Mais 1 17, né? Se a matemática estiver certo 17 Tá? Então aí você vai fazer A sua manga Com um buraco De 17 centímetros Tá? Então vamos lá Vamos partir agora Para a manga Vamos dar uma ajeitada aqui Bom Eu apaguei a parte de baixo Para acabei Para a gente fazer a manga E eu deixei essa parte aqui Então você vai somar 8 com 9 Deu 17, né? 17 Só que a minha manga Eu vou fazer ela dobrada, né? Porque aqui deu 17 E acaba total, tá? Então se a minha manga Está dobrada 17 Você vai dividir por 2 Que é um total De 8,5, tá? Bom Então o que a gente vai fazer? Você vai passar Uma reta Vai passar uma reta De 8,5 Você vai ver O quanto que você quer No comprimento da manguinha Tá? Então vamos lá Vamos pôr Que a gente quer uns 8 centímetros De comprimento, tá? Vamos chutar O 8 E aí você vai fechar Aqui Tá? Ó Aí aqui Geralmente Se ele for pequenininho Você baixa 1,5 Você pode baixar 2 1,5 Eu acho que é o suficiente Tá? Então você vai Abaixar 1,5 Aqui Para dar A quedinha Do braço Aí você vem Com a sua régua De curva E você vai fazer A cava Tá? Aqui Deixa eu lhe ficar Com outra coisa Com uma amarela Bás Aqui Aqui Tá? Então ele vai ficar Aqui Bom, beleza Aqui você vai medir Quanto que ele tem Diâmetro do braço Então vamos supor Aqui Eu vou tirar uns 2 centímetros Tá? Vou deixar um pouco mais estreito Você tira 2 centímetros E marca aqui Pronto Você já tem a sua manguinha Que é adaptada Para esse tamanhinho aqui Tá? Manga E aqui É a Dobra Tá? Então você já adaptou A sua manga Para o tamanho Que você quer Se você for aumentar É a mesma coisa Só que daí Em vez de você Você Entrar Você vai Aumentar Vamos supor Que a manga Fosse Esse tamanho Do azul Você vai medir Você vai traçar Uma reta Vai abaixar O tanto Que você quer Né? Vai daqui Dessa ponta aqui Até essa ponta aqui Vai achar metade Vai marcar E vai aumentar Tá? E aí Depois você aumenta A manga Da mesma maneira Tá bom, gente? Então essa aqui É uma forma De você adaptar O molde Tá? Beijo E qualquer dúvida Lá no grupo Tchau